Hoje eu tô de folga Olha que hoje eu tô de folga Eu tô comendo água Chega galera, venha pra cá Hoje eu tô de folga Eu tô comendo água Pede a cerveja pro dono do bar Se tem chuva, tem lama Se tem friseiro, tem poeira E a galera cai na brincadeira Não gosto de confusão Eu gosto é de zoar Se tem chuva, tem lama Se tem friseiro, tem zoeira E a galera cai na brincadeira Não gosto de confusão Meu amigo Dina, cê vem cá Tá de folga Hoje eu tô de folga Eu tô comendo água Chega galera, venha pra cá Hoje eu tô de folga Eu tô comendo água Pede o campari Que eu não vou cá Hoje eu tô de folga Eu tô comendo água Chega galera, venha pra cá Hoje eu tô de folga Eu tô comendo água Pede o campari Hoje eu tô de volta, eu tô comendo água Chega a galera, venha pra cá Hoje eu tô de volta, eu tô comendo água Pede o campar e todo mundo vá Olha aqui, hoje eu tô de volta, eu tô comendo água Chega a galera, venha pra cá Hoje eu tô de volta, eu tô comendo água Meu amigo Renan tá aí hoje, ó Mais um E a galera cai na brincadeira Tem chuva, tem lama, tem friseiro, tem zoeira E a galera cai na brincadeira Não gosto de confusão, eu gosto é de brincar E vem, quero ouvir todo mundo vá Hoje eu tô de volta, eu tô comendo água Chega a galera, venha pra cá Hoje eu tô de volta, eu tô comendo água Pede o campar e todo mundo vá Olha aqui, hoje eu tô de volta, eu tô comendo água Chega a galera, venha pra cá Hoje eu tô de volta, eu tô comendo água Pede o campar e todo mundo vá Do Dê, tá aí hoje, ó Cabelo pra do sonho, meu amigo Júnior Renan É o Brasil do Cintura Lá da Baixada Santista Esse amigo meu que eu não posso dizer Esse é moral Forxinho, Gilão Quero ouvir todo mundo cantar comigo, eu tô de volta, hein Bora Hoje eu tô de volta, eu tô comendo água Chega a galera, venha pra cá Hoje eu tô de volta, eu tô comendo água Todo mundo já aprendeu? Vai Hoje eu tô de volta, eu tô comendo água Chega a galera, venha pra cá Hoje eu tô de volta, eu tô comendo água E a vaqueira tá chegando